Para quem não conhece como que é a madeira sanção do campo, olha que plantação linda. Eu vim pegar as madeiras com autorização do dono dessa sanção aqui para poder pôr nas orquídeas. Olha as folhas como que é. É uma madeira muito durável, muito ótima para pôr as nossas orquídeas. De tempos em tempos eles podam e tem as podas que a gente pode pegar. É muita, até lá embaixo, olha. Muitas madeiras, muitas e muitas árvores. Ela é uma árvore que fica cerca, cerca viva que fala. Elas são cultivadas nas divisas, e olha que maravilha. Vou andar um pouco aqui para vocês verem. Olha que monte de podas. Do outro lado também tem. Vou catar essas umas que estão aqui, olha. E levar. Se vocês tiveram oportunidade de conseguir a madeira de sanção do campo, as orquídeas gostam muito. Olha o galhão caído. Olha aqui como que é. A gente tira essas cascas depois, olha. E a madeira está forte, resistente, muito boa a madeira. Vamos andar mais um pouquinho para mostrar que estas cerca vivas são muito longas. E ali embaixo vamos dar mais uma paradinha. Esta aqui está atrás, bem alta, não é o sanção do campo, é um eucalipto. O sanção é essas menores. Quantas podas lá atrás. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, mostrando a plantação de sanção do campo. Um beijo para vocês e tchau.